É contra-ataque da Dey, 3 para 2, Maia, Cadu, tem do lado esquerdo o Vitinho, tem de frente o atilho, uma bomba, Rua! Vitinho tenta cavar dali pro Cadu, Cadu vai bater de primeira, a bola pegou, uma bomba, a bola bateu no negão, Murilo, vem uma bomba, caiu! Pisa na bola, tem aberta aqui na esquerda, boa bola pro Rissato, Renan vai tentar bater de longe! 9 para terminar o primeiro período, o Maia bateu na trave! Tem topo além da área ali, o Maia defendeu o Rua, bateu o Vitinho, Rua de novo! Pisa na bola o Vitinho, já arrastou pro meio, tem espaço, bom passe na direita pro Andrei, bom passe pro Vitinho na cara do gol, Rua! Opa! Opa! Bem na cobertura o goleiro do Rua, uma bomba, Serranone, caiu! E lá vem o Caio, mandou por cima! Tem mais atrás o Andrei, Andrei pisou, arrastou pra esquerda, travou, abriu na direita com o Maia, Maia, passe no corredor pro Andrei, lá vem o Andrei, pra fora! E é tempo do Andrei, brigou por ela ali, Prates de novo, Firmino, perdeu, Prates na cara do gol, pro Renan Cavadinho, é Caio! Vem de novo São Paulo, Renan, bateu, bateu, salva Firmino! Grande jogo até o momento, Maia, balança pra lá e pra cá, bom passe por dentro pro Andrei, virou, batendo! No! Já cobrado, tenta o passe pra frente pro Negão, Negão domina, briga pela bola o Renan, sobra com o Firmino na trave! E a bola do Andrei, e vem o Andrei, uma bomba, a bola subiu! Subiu 18, são dois períodos, 18 minutos. Caio, faz o lançamento, Negão, pôs do peito e girou bem, bateu! Paulo, aqui na Morada do Sol, é 2x0, Lucão, bateu, 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 perdeu, Murilo! E vem uma bomba, Caio! Trava no meio do caminho, a bola subiu com o Moratelli, lá vem o Moratelli, já levou, bom passe pro Vitinho, na cara do gol! O narrador é louco, mas nem tanto. Tem o cadu número 5 da DI, tem o cadu número 62 do São Paulo. Passe por dentro do Nato, tentou bater, bateu travado. É aberto na esquerda, Serranone, Serranone pisa a bola, tá marcado pelo Samuel, já arrastou, vai tentar de bico! Gol! Gol! Vai pra cá, limpa o lance, abriu na esquerda, Juan Serranone, tem aberto no corredor, Donato, deixou pro fundo, que jogada do Donato, bateu pra linda, Aracario! Um passe no Frazão, ele bate bem, tirou dali o Firmino, Renan, abriu no fundo, pro Murilo, bateu pra fora! Abriu na esquerda, Firmino, bola chega no Vitinho, bom passe pro Atilho, Atilho, levou, bateu de esquerda, Juan! Defeito pro Murilo, mais atrás tem o Renan, bateu, Caio! E o Atilho vai tomar pressão, a bola desvia no Serranone, a bola sai! My Heart stops beating, I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day, till your dreams fade away Like a car, never change, play the game, now we say I need a break Don't stand strong Need to